O que é a folha? O que é a folha? Todo isso é um grupo de barrigo O que é a folha? O Guilherme Leandro estava batizando lá no Guilherme Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Sabia? Também? Que lá eles não colocam cortina. Não? Não, fica fazendo tudo. E o ralo é... Sabe daqueles ralos que você abre e fecha? Aham. Então, eu cheguei lá e tava fechado. Aí, ixi, tá fechado. Aí eu falei, opa, aí o ralo. Aí eu vi aquele pininho assim, ó. Aí, aí abriu. E você, Belinha? Não vai tomar banho lá? Não, não. Eu não vou. Que isso? Tá com o ixu, é? Ó, ó, ó. Isso é a chupeta que a Bela usou. Ó, ela é usando a chupeta. Isso, usa a chupeta. Agora eu uso. Olha, chupetão. Agora eu vou pro nená. Meu Deus do céu, peraí, peraí. Deixa, deixa, meu bote. Aaaa! Aaaaa! Aaaa! Eu sou sebegonha.